E olha só, minha gente, vamos continuar falando aqui sobre problemas que a gente tem aqui na região pelo seguinte, viu? Essa preocupação com a dengue, inclusive, não está restrita aí só as cidades que enfrentam problema com a dengue tipo 2. Em Coroados, por exemplo, tem uma reclamação de mais um descaso, gente. Mais um caso aí de locais que estão acumulando água. Um telespectador repórter mandou pra gente. Vamos ver. E olha só essas fotos que um telespectador repórter mandou pra gente. Esse caminhão está abandonado na rua Pisa Sobrinho, em Coroados. Segundo ele, o veículo está parado no local há cerca de um ano e meio e ninguém toma providência. Inclusive, os moradores chegaram a reclamar na prefeitura. A preocupação dele é que a lona que cobre a carroceria do caminhão está acumulando água, o que pode servir de criadouro pro mosquito da dengue. Ainda acreditável, a gente sabe que aí é um local muito claro de que vai ter ali proliferação da dengue. Tem como colocar de novo pra gente, Miguel e Piel? Coloquem aí pra gente poder observar. É um caminhão que está parado no meio da rua ali. Você observa um caminhão que está ali abandonado há um tempão. Tem dono, obviamente, né? E dentro aí dessa lona que está aí toda jogada de qualquer jeito, está água acumulada. Porque chove, fica ali nesse local e depois tem a proliferação do mosquito Aedes aegypti, né? A gente está observando que está aí ao relento, gente. Isso é um perigo. Um perigo daqueles. Olha só um detalhe pra você. Água parada sobre a lona. É a mistura ideal pra proliferação do mosquito Aedes aegypti, né? Água parada. A gente está observando que tem ali uma quantidade considerável. Aí o que acontece? Os ovinhos que já foram colocados ali acabam eclodindo e depois essas larvas viram mosquitos. Bom, você é um telespectador repórter também. Mande pra gente no 18991453155 a sua reclamação. E a gente foi atrás da resposta da Prefeitura, viu? A Prefeitura informou pra gente que vai mandar a fiscalização no local ainda hoje pra tomar as devidas providências. O proprietário, inclusive, já foi localizado graças à nossa denúncia, viu? A Prefeitura falou que já entrou em contato com ele e ele garantiu que vai retirar o veículo de lá o mais rápido possível. Tamo de olho? Tamo acompanhando, viu? 18991453155.